Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer com a vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta sentindo perfume Mas quis fazer com esse amor que me invade Mando esse amor ou rimando ciúme Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta sentindo perfume Mas quis fazer com esse amor que me invade Mando esse amor ou rimando ciúme O dia inteiro de odeio, de busco, de caço Mas no meu sonho de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus e quem roube nem tira Melhor sonhar acordado que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta sentindo perfume E lendo a carta sentindo perfume Mas que fazer com esse amor que me invade Mais que fazer com esse amor que me invade Obrigado.